E aí, pessoal do canal Neto TV! Beleza? E o brinquedo antigo de hoje é essa Lamborghini da Jaspion Spilvan, da Glaslit. Que, por sinal, está combinando com a minha camiseta. Uiá! Estamos de volta aqui com a Lamborghini do Jaspion, né? Então, é a Jaspion 2 Spilvan, como está falando aqui no adesivo da porta, né? Essa unidade aqui, ela está bem conservada, né? Como você pode ver, ainda tem os farózinhos na frente, tem o para-choque, o farol de milha, tem as rodinhas, né? Está vendo? Tem as lanternas traseiras, né? Que estão bem... às vezes não está faltando nada, está vendo? Legal! Ela está faltando os adesivos dela, do outro lado, né? Aqui ainda está um pouquinho gasto, mas, no geral, o carrinho está bem bacana ainda, está vendo? Então, esse carrinho aqui da Glaslit, ele tem uma fricção diferente dos outros, né? Então, o normal do carrinho é você puxar aqui de fricção e soltar, né? Esse não, esse aqui você fica fazendo assim, para baixo e solta. Aí ele vai. Ele vai passar aqui de volta, ó. Opa! Volta! Então, a fricção dele é bem diferente, está vendo? É assim. Eu não tinha visto esse tipo de fricção, né? Então, nos carrinhos da minha época, só existia assim, só para trás. Aqui ele vai até um pouquinho, mas não vai tanto, está vendo? Então, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês aqui, desses carrinhos da Glaslit aqui, né? Ela lançou Lamborghini de vários modelos, assim, né? Eles aproveitavam a carcaça aqui, né? Para reduzir custos, essas coisas todas. E faziam vários modelos diferentes. Então, esse aqui, por exemplo, era o modelo Jaspion, né? Então, você também encontrava o Duro na Queda, né? Que era uma série que tinha antigamente. Miami Vice, uma outra série. Super Máquina, né? Também mudava a cor, né? Era preto, né? E o Duro na Queda era cinza, né? Então, assim, eles mudavam a cor do carrinho, aproveitavam esse molde aqui, né? Então, punho o adesivo, pronto. Esse carro é do Duro na Queda. Mudava o adesivo, a cor, não. Pronto, agora é Miami Vice, Super Máquina, né? Então, a Glaslit aproveitou muito, na época, essa carroceriazinha aqui. E entre outros brinquedos também, né? Na verdade, esse carrinho aqui, ele funcionava também com outros tipos de movimento, né? Então, eles lançavam essa Lamborghini com esse tipo de fricção aqui. Aí, eles já lançaram essa Lamborghini também sem fricção nenhuma, com a fricção normal. Ela como controle remoto, né? Eu era muito fã da Super Máquina, né? Eu gostava muito. E eu via esse carro aqui como Super Máquina e eu ficava doido. Eu não gostava disso. Eu falei, não, isso aqui não é a Super Máquina. Isso aqui é uma Lamborghini, eu já sabia disso, né? Eu era menor, mas eu já tinha a noção de que não era a mesma coisa. Que eles estavam tentando enganar a criança, tentando me enganar, né? Então, eu falei assim, não, isso aqui não é a Super Máquina. Isso aqui é uma Lamborghini. Que coisa mais feia, mais mal feita, né? Inclusive, a Glaslit lançou outro tipo de Super Máquina. Aí sim, que era bem parecido com o modelo, né? Que a gente via na TV. Aí eu queria, aqui lá sim eu queria. Mas esse aqui, ó, não queria não. Esse aqui não tem nada a ver com a Super Máquina. Super Máquina. Bom, acabei de apresentar aqui pra vocês essa Lamborghini estilosa, vermelhona aqui, né? Da Glaslit, né? Tematizado aqui de Jaspin Spilvan. E eu queria saber de vocês aí. Se vocês tiveram quando era pequeno. Se vocês brincavam muito. Tem muita história pra contar. Ou se vocês tiveram os outros modelos que eu coloquei na imagem. Ou até modelos, né? Que não apareceram aí. Comenta aí pra gente. Pra gente trocar umas ideias, beleza? Relembrar a infância, né? Que é sempre bom. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa Lamborghini. E gostaram do vídeo também, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho